O SDB Notícias veio na comunidade de Julião, próximo a Tataíra, município de Pindahí. Dessa vez, vamos visitar algumas casas que não têm energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o morador do meio rural que ainda não tem energia elétrica em sua casa deve procurar a concessionária de energia elétrica que atende o município para registrar o pedido de energia. Para registrar o pedido, é preciso apresentar um documento de identificação no momento da solicitação. A concessionária fornecerá um número de protocolo para que seja acompanhada o pedido. Após o registro do pedido, a concessionária terá um prazo de 30 dias para informar ao interessado ou interessada quando será a instalação da energia em seu domicílio. O interessado deve se enquadrar nos critérios que atende o descrito do Decreto 7.520, de 8 de julho de 2011. Ele pode ser atendido com os recursos e prazos do programa Luz para Todos. Mesmo que o morador não atenda ou se enquadre nos critérios, mesmo assim, pelo programa Luz para Todos, todo cidadão brasileiro tem direito ao serviço de energia pública elétrica. As imagens que você vê é da casa da dona Uda, uma aposentada que conversou com a nossa reportagem e falou das dificuldades que é morar numa casa sem energia elétrica. Meu nome é Adelice Alves do Santo, moro na favela que eu tá aí, eu moro com meus filhos doentes e eu também com pouca saúde. Nós estamos aqui no escuro, gente instalada na energia aí, mas até hoje não vem, gente precisa, gente com falta de saúde. Então, a gente não tem condição de não atender, de pagar, para aponhar. Então, a gente tá pedindo a mão de vocês ter misericórdia da vida da gente pra Deus nos ajudar, que essa energia aparecia aqui. Você tem uma pessoa doente, tem um menino doente, aí a gente precisa uma hora de noite de chegar a adoecer, pra gente sair pra trás de um carro. É escuro, não tem uma luz, tem que entender uma vela, e aí fica complicado pra gente. Então, a gente precisa de ser misericórdia de gente, porque a gente mora aqui nesse rio de mundo, no escuro, sem água, sem luz, e a sua comunidade é muito grande pra gente. Então, eu peço a dizer que se é por vocês, que vocês têm misericórdia de dar uma ajuda pra gente sair, porque a pessoa precisa. Se a pessoa ficar doente numa casa de noite sem energia, é complicado, né? Precisa sair ligeiro, porque o Deus da Lívia vai acontecer, o Lívia pode pegar a gente, a gente fica assim sem saber o que eu faço, porque no escuro é complicado. e quando tem uma luz abaixo de Deus, a gente tem Deus, e a luz ali em casa já é pior pra gente. Então, a gente são pessoas fracas, necessitam da bênção de Deus, então, a gente tá pedindo pra vocês que tem misericórdia de gente, porque a gente nesse lugar aqui é muito sofrido. então, tá aí, eu quero que vocês me ajudem, nem só eu, mas os vizinhos aqui também, tudo que são essas casas que estão aqui, tudo reunindo essa energia, então, a gente tem vontade de morar, assim, num lugarzinho assim que tem uma luz, pra gente poder levantar de noite, descender uma luz, olhar pra ver o que tem na parede, se tem um bichinho, uma coisa, porque então é complicado de a gente levantar, descender um fóssil, pegar um fóssil, você vê uma vela, você vê uma luz, já é mais complicado, e quando tem a luz acesa, é só a gente levar a mão do lado, é repetir a gente sempre, e já pra gente poder resolver alguma coisa, pra que Deus. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem, chega na casa de dona Antonina, uma outra aposentada, que sonha com a energia elétrica, em sua casa. Antonina Batista Pereira, pois é, aqui, ouvei, quando foi meu pai do céu, que nós veio pra aqui, nós veio pra aqui, em 66, 66, eu casei em 66, aí eu casei, e vim pra cá, e aí agora, até ontem, só foi de ontem pra cá, agora nós vamos encontrar. Não veio energia aqui, de jeito nenhum, nós já pelejou, 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 mas nada deu certo. Bom dia, meu nome é Agnelli, não tô aqui pra falar, de político nenhum, que todas as coisas, no mundo é assim, os políticos premetam as coisas, não põem o que o pessoal precisa, no nosso sertão, e tá desse jeito, todo ano, entra ano, ensaiando, e fica nessa, nessa situação, o povo sofrendo. olha essa, essa casinha, que você está vendo aí, a casinha de bomba, a diesel, até hoje não tá tendo energia, então o negócio tá, tá no escuro, né, então tá, fazendo esse pedido aí, pelo, o estado aí, né, vamos ver o que vai fazer aí, né. Olha, aqui mora, minha mãe, minha irmã, e tem mais, dois momentos que moram aqui, tá no escuro, e não é uma luta, tá no escuro, e se um campeão, um campeão pega aí, fica difícil pra achar, esse, esse inseto, porque, porque tá no escuro, então a gente precisa de, de correr atrás, desses assuntos, pra combater, pra Deus, que Deus quiser, que, que iluminem, pra liberar, essa energia. Olhando daqui, e vendo aquelas torres, da eólica, você lembra, da energia elétrica, energia, que dona Julinda, uma das principais, lutadoras, pelas causas, da comunidade, em Tataíra, também sonha, já foram, vários protocolos, vários pedidos, até hoje, não atendidos, ela fala, com a nossa reportagem, do sonho, de ter, uma TV, e até mesmo, uma internet, para se comunicar, com os filhos, que hoje vivem, longe daqui. Bom dia, Mário, é o seguinte, a situação daqui, nossa, é essa, tem, eu tenho mais de, de 40 anos, moro aqui, nunca morei fora daqui, eu tenho uma filha, que tem, 49 anos, e já nasceu aqui, a gente não tem energia, é um sofrimento total, a gente já deu, muita entrada, eu já fui até, em Brasília, atrás dessa energia, já veio, várias pessoas, dizendo, que ia aponhar energia, a gente já procurou, um advogado que apareceu, mas foi agora na Vespa, esse advogado, foi agora na Vespa, já, da Covid-19, aí, parou, não vou culpar ele, né, mas, eu tenho, eu nasci, nesse município, voto, neste município, tem sete filhos, que votam, neste município, se tem algum, agora fora, mas já votou, muitas vezes, e não tem energia, a gente, só vê um político, no tempo da eleição, quando passa a eleição, tchau, meu amigo, agora, vem mil e uma desculpa, olha, eu tenho, setenta e três anos, vou fazer, setenta e quatro anos, que voto, neste município, sou cidadão, pindaiense, mas, não sou tratada, como cidadão, pindaiense, a gente, não tem, o respeito, de ser cidadão, como cidadão, pindaiense, aonde a gente, vê campo de bola, com o iluminado, merece, os jovens, merece, eu não estou desmerecendo eles, a gente vê, quadra iluminada, eles merecem, mas, será que eu, e outras pessoas, meu vizinho ali, é, Manoela Aparecido, não tem energia, comadre Antuninha, é uma cidadã, pindaiense, nasceu em Pindai, igual eu, e volta toda a vida, e os filhos dela, nunca voltou fora, daqui de Pindai, não tem energia, e ela é mais velha, do que eu, ela já tem 84, 85, por aí, não tem energia, na casa dela, ela tem os filhos, que tem problemas, não tem energia, eu não, não tenho saúde, eu tenho diabetes, não posso tomar, os medicamentos, certo, porque eu não tenho, uma geladeira, eu não tenho, uma geladeira, eu não tenho, televisão, eu não tenho, internet, eu tenho um radinho de pilha, e aí, custa 10 reais, no carrego, eu, fico com ele ligado, quase direto, a carga, é 8, 10 dias, 15 no máximo, e pronto, é a única comunicação, que eu tenho, Mário, isso aqui, é um descaso, com a gente, parece que acha, que nós, não somos gente, no meio, de tanto dinheiro, que o nosso país tem, eu, não já mudei daqui, porque sou cidadã, pindaiense, sou dona, desta propriedade, nasci, nessa propriedade, sou dona, por herança, e pretendo morrer aqui, ou no claro, ou no escuro, eu, pretendo morrer aqui, não dou meu braço, a torcer, é o seguinte, eu espero, que agora, com a sua visita, vai ter uma mudança, Mário, espero, que esteja, qualquer mudança, para mim, ler minha bíblia, aqui, eu leio, a luz de vela, já me aconteceu, de eu ler a bíblia, e botar, o pio, em cima da bíblia, e pegar no sono, de manhã cedo, a vela, ter terminado, de queimar, e não queimar a bíblia, isso não foi agora, faz tempo, que aconteceu isso, isso ficou para mim, de memória, para nunca eu apartar, da minha bíblia, porque, queimou uma vela, em ribadela, a noite inteira, e a vela, não atingiu ela, que é a minha companheira, espero que, com essa sua visita, fiquei muito agradecida, de ser vindo, lembrar da gente, uma pessoa igual, a Antonia de Zezinho, Uda, o desprezo, que aquela mulher, vive ali, o escuro, mãe de eleitores, eleitora, Manoel Aparecido, sempre acompanhou, políticos, eu, que sempre, trabalhei, até com o cabo eleitoral, que se Deus quiser, isso eu não faço mais, a não ser, quando surgir um político, que valorizar um eleitor, nós não somos valorizados, estou sentindo, menos prezada, aqui nesse lugar, graças a Deus, meus filhos, e a minha coragem, tenho coragem, a que chega, porque eu tenho 73 anos, vou interar 74 anos, em janeiro, e estou me sentindo ainda, muito jovem, não sei, porque que a gente aqui, só tem que pagar, por o que não deve, porque eu acho que, no dia de hoje, a pessoa que não tem, comunicação, ele está esquecido, porque se eu fico doente aqui, tenho que, alguém descobrir, descobrir que eu estou doente, para, ir procurar, outra pessoa, porque eu não tenho celular, mandar um recado, eu não tenho internet, para falar com meu filho, minha filha, o que está acontecendo, a minha internet, é minha língua, é minha boca, se eu, entrar aqui, para os pelos fundos, tem que ter alguém, saber, porque não tem nada aqui, nem que alguém, comunica comigo, nem eu com ninguém, porque, porque não tem energia, eu fiquei muito feliz, com a visita, com a, com a TV, que mandou, espero que agora, a gente tenha a solução, Mário Mendes, de Tataíra, para o SDB Notícias, 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 para o SDB Notícias,